Música Bem-vindos a mais chapéu do pré-especial e no programa de hoje vamos voltar para essa revisita ao universo do sonhar, que o Sandman está retornando agora para o universo DC e dessa vez com a revista do Lucifer Aqui a gente tem um personagem que pela capa parece ser o Alan Moore, a caracterização do Alan Moore depois ele se transforma mas é um Lucifer um pouco diferente do que a gente já tinha visto no Mike Carey lá no início dos anos 90 também bastante diferente do que a gente vinha acompanhando nas revistas Meio Vertigo, Meio Nada a V que tivemos nos últimos meses, nos últimos meses, saiu esse ano mesmo as últimas edições aqui a gente tem um Lucifer bem, completamente diferente o roteiro é do Dan Waters a arte é do Max Filmura com o Sebastian Filmura e as cores do David McKean esse encadernado, assim como o encadernado anterior, o Sonhar ele também traz a edição a edição introdutória desse novo universo, dessa nova revisita do universo do Sandman que chama a inferna, a infernal comédia não, a infernal comédia, chama o universo do Sandman que é aqui que tem todas as histórias sejam do Lucifer, do Livros da Magia, lá do próprio Sonhar todos os universos todas essas novas revistas, elas foram introduzidas nessa história que chama The Sandman Universe e como eu tinha dito no outro vídeo essas primeiras 50 páginas essa história introdutória ela vai contar algumas coisinhas sobre o que esse novo universo tem para apresentar então, são as novas séries que vão sendo criadas eu acho que a principal, o que mais é explorado aqui é justamente do universo do Sonhar que já foi apresentado inicialmente mas, ela tem elementos, são sete páginas contando um pouco sobre onde está o Lucifer quem que é o Lucifer e só dando essa breve introdução do que vai acontecer e aí tem essa para quem vai comprar tudo fica meio ruim comprar sempre essa mesma primeira edição são 50 páginas afinal que poderia diminuir pelo menos uns 5 reais no encadernado mas para quem vai comprar só edições específicas o Sonhar, o Lucifer livros da magia que devem vir logo em seguida fica melhor porque aí você tem essa introdução essa história introdutória e depois começa finalmente a série mensal que a pessoa quer acompanhar então, não sei eu fico meio confuso o seu condeno ou o seu aplaudo a essa iniciativa que é uma coisa também que veio da própria DC os encadernados da DC estão vindo com essa nessa conformação então, não é nem coisa da panina bem, aqui a gente vai acompanhar justamente esse Lucifer que parece o Neil Gaiman ele está preso no Neil Gaiman que parece o Alan Moore ele está preso numa cidade meio bizarra junto com várias outras pessoas estranhas essas pessoas vindas de diversas épocas diferentes elas vão ser apresentadas pouco a pouco no decorrer das edições o Lucifer perdeu completamente o bar na introdução é mencionado que esse bar ele está abandonado mas ele foi abandonado pelo próprio Lucifer que colocou selos mágicos para esconder o local de qualquer ser humano de qualquer entidade então ele está preservado de certa forma desde esse selo até ele ficar preso nesse universo bizarro nessa cidade onde ele tenta fugir mas não consegue a gente não sabe o que aconteceu e um pouco vai ser explorado aqui mas provavelmente nas próximas edições eu acho que uma das coisas mais interessantes dessa prisão do Lucifer essa prisão de uma pessoa completamente o Lucifer ele é uma pessoa completamente agoniada por querer fugir dessa cidade sem saber exatamente quem que ele é os monstros e as pessoas em torno dele que a gente vai descobrir que são pessoas que venderam a alma de uma forma ou de outra em algum momento para o próprio Lucifer eles também não tem memória do que está acontecendo e aos poucos que essa memória vai sendo recobrada com um sentimento de vingança pelo Lucifer e às vezes até de dó pelo personagem ela essa sensação não sei esse essa ambientação de um terror psicológico do próprio esquecimento e dessa tentativa de fuga estão presos eles estão presos sem estar presos dentro de um de uma prisão necessariamente nessa prisão que a gente costuma conceber quase passa uma sensação claustrofóbica é isso que eu quero falar ela passa uma sensação claustrofóbica que me lembrou as histórias do Clive Barker que escreveu Hellraiser e outras revistas mas a ambientação aqui do Dan Waters para o Lucifer ela é muito pautada em Clive Barker e é bem legal ela causa um um incômodo mas é aquele incômodo bom é aquele incômodo que quer dizer que a história está funcionando em paralelo com isso a gente vê uma história uma outra história se desenvolvendo de um detetive que acabou perdendo a esposa a esposa estava com um tumor no cérebro eles saem no desespero vamos fugir daqui deixa eu te mostrar o que é uma liberdade eles saem de carro tem um acidente de carro a mulher acaba morrendo e aí o detetive vai tentar investigar tentar descobrir o porquê desse tumor o porquê das últimas palavras da esposa e aí chega num hospício num tipo de asilo que o irmão da esposa dele está preso há muito tempo uma prisão também meio estranha uma prisão de um local onde não tem necessariamente guardas ou grades mas ele está enclausurado lá quando o detetive chega ele começa a ter essa essa relação bizarra falta de realidade e ele não sabe o que está acontecendo quando volta para casa volta para o hotel que ele está recebe a ligação percebe descobre que tem um tumor no cérebro também esse tumor começa a conversar com ele em determinados momentos de alucinação a gente não sabe o que é real o que não é real e aí fica essa ambiguidade desse asilo que pode ser o próprio inferno na terra ou a travessia ou talvez um purgatório do que é o inferno para o que é o mundo o plano terreno o plano terrestre e esse tumor na cabeça dele causando cada vez mais alucinações que podem também não ser alucinações podem ser demônios que estão aparecendo então toda essa aura de claustrofobia de você não saber o que é real e o que não é e essa irrealidade completamente imortal ela pega toda a história e tanto a parte do Lúcifer quanto desse detetive vão se amarrar já para o final da edição que vai dar vai dar início ao próximo arco que eu não sei quanto que vai sair nos Estados Unidos parece que saíram nove edições até agora na verdade ainda não saiu a nona edição e a gente tem até a sexta nesse encadernado então provavelmente o próximo só no ano que vem começo do ano que vem talvez ainda assim é uma história legal eu gostei e quero estou intrigado para ver para onde que vai todo esse universo do sonhar está bem está bem interessante esse universo do Sentiment o sonhar eu já falei umas duas semanas atrás agora o Lúcifer e espero que as próximas revistas venham logo para o Brasil que a Panini publique logo as próximas edições nos próximos arcos e é isso vocês gostaram do Lúcifer não gostaram gostaram dessa caracterização meio Alan Moore que depois se perde depois que ele a memória dele volta e nos momentos que mostra um pouco de flashback do passado ele não tem ele tem aquela caracterização mais angelical que a gente já viu em outras revistas mas enfim esse foi Lúcifer comentem aqui se vocês já leram se vocês não leram se vocês gostam desse novo universo do Sendima o que vocês esperam desse novo universo do Sendima a gente conversa nos comentários curtam o vídeo assinem o canal assinem o Shopping do Presta no Facebook me sigam no Instagram no arroba pressugaude a gente conversa em qualquer um desses lugares até mais e bons quadrinhos